E aí, meu filho, qual a sensação de concluir 21KM? Rapaz, prazer, né? Depois de tanto treinamento, achei que ia chegar, mas cheguei, graças a Deus. Feliz por ter concluído a prova de 21KM. Foi ele que me incentivou. Mas cadê você nos longões? Eu digo, professor, estou treinando. Só que o horário, às vezes, não está batendo. Mas eu digo, sábado eu vou. E eu botei naquela cabeça que ia tentar fazer 21KM. O plano era pra chegar até o meio do ano. Que é dia do aniversário, às vezes, no meio de julho. Mas hoje eu fiz, né? Apoio dele, apoio da galera, apoio da Legs. O pessoal da Galera de Olinda, a Adson, todo mundo aí me apoiou. E foi a primeira. Estou cansado. Mas muito gratificante, né? Por tudo, muito alegre. Muito obrigado, Leggita, por tudo. Foram quatro meses de muito treinamento. Perdi dez quilos, né? Nesses quatro meses. Mas está valendo a pena. Estou bem. Cheguei em casa agora. Agora vou tomar um cafezinho reforçado. Que é bom. E vamos que vamos aí nos treinos. Firmos e fortes para mais. Valeu, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Todo mundo da Leg. Principalmente o pessoal de Olinda. Que sempre está sendo apoiado aí. Valeu, galera.